E aí Volta por trabalho Muito bem Aqui é carregador 2-0, alto e claro Ataque nítido, pessoal lançado Volta por todos Tô tentando trocar o pé Já chegamos Eu tô aqui A gente tá me esperando Me pegaram Fui atingido Ahahahahahah... Deixa eu ir com o seu tipo alto. Level up! Aplausos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho